E aí tudo certinho vamos fazer essa live beleza segunda-feira já iniciando na pressão não é vamos nessa vamos lá vamos lá um minutinho só para dar tempo do pessoal chegar e a gente iniciar lembrando que a live de hoje vai ter um sorteio vai ter um sorteio desse livro aqui muito muito legal é um livro muito parecido com o nosso deixa eu ver se eu tenho aqui isso o nosso era esse aqui não é se você for ver tá mais ou menos o mesmo tamanho não mais ou menos mais ou menos mais ou menos e o Ivan tem uma linguagem e o Ivan tem uma linguagem bem bem direta assim tentando solucionar ali fazendo exemplos e tal então o nosso por exemplo o nosso aqui abri aqui na capítulo 4 enfim contribuições o nosso livro ele era cheio de tabelas e tal justamente para facilitar o aprendizado ali daquela passagem e o do Ivan é da mesma forma chovei aqui chovei aqui por exemplo passei aqui por aqui dele é da mesma forma tá vendo chovei se é o assunto eu mesmo não aqui é salário de contribuição não é o assunto salário de contribuição então livro dele é bem legal também bem massa ele tentou dar uma reduzida em relação ao livro completo dele e é específico concurso INSS esse é o livro que a gente indica não é quando alguém me pergunta pô Ítalo tem algum livro você acha bom ter um livro para complementar sim eu acho muito bom ter um livro para justamente fazer uma leitura sair um pouco da lei seca e daí dá uma olhada olha só tem um exemplo aqui sobre sei lá sobre salário de contribuição sobre forma de contribuição do produtor rural pessoa física do produtor rural pessoa jurídica da agro indústria do segurado especial e tal e aí ele vem traz um bocado de exemplos aqui por exemplo ó é tabela resumo de contribuições substituídas não é aí é legal aqui aí ele fala aqui da associação da esportiva é bem legal então nessa live de hoje que é uma live de conteúdo onde a gente vai bater um papo rápido meia hora sobre segurados essa é a proposta não é é uma live rápida sobre segurado só para bater um papo só para que você é aqui ninguém vai aprender nada e somente revisar e perceber algum detalhe que eventualmente eita isso eu não sabia e tal mas aqui é uma live de transmissão de conteúdo mas sem querer encerrar assunto é claro você tem que ir dali estudar por si só ou assistir aulas de mesmo assistindo aula aulas de qualquer professor se for lá do se joga é comigo é com titã flaviana é com bruno cunha mas é assistir aula e depois ainda em casa faz o seu ajuste fino e é justamente no ajuste fino que entram os livros né para quem quiser para quem quiser não é então tem o livro por exemplo do João Antônio de informática informática é sempre é vai vai acabar antes das 20 com certeza a gente vai fazer aqui uma meia horinha de conteúdo é aí informática que é uma matéria bem né enfim nem todo mundo se dá muito bem informática e tal aí tem o livro do João Antônio ah mas é um livro grosso e tal cai tudo aquilo eu acho que não cai tudo aquilo mas aí você identifica justamente quais são os capítulos com concordância e vai lá e vai afinando pessoal é porque eu acabo que vou ficando não é eu já sou um cara que repito a essa minha metodologia de transmissão de conhecimento na repetição que a gente internaliza esse meu jargão já é meio que pelo amor de Deus não é todo mundo que assiste aula comigo sabe que é na repetição que a gente vai internalizando na repetição a gente internaliza na repetição a gente internaliza tem vários jargões né o fácil nunca pode ser esquecido quando eu vejo por exemplo a gente avançando na matéria a gente vai avançando na matéria aí o aluno começa a querer ver cabelo em casca de ovo quando na verdade o fácil ele não pode ser esquecido não é porque agora eu domino a matéria que agora eu vou pensar em situações mil que nunca cai em prova que nunca cai em prova dia desses agora eu fiz uma seleção rapidinha de 20 assertivas da banca sesp e botei lá para os alunos do se joga todo mundo gabaritou todo mundo papapá acertou tudo porque não tem coisa errada na prova é bem mais simples do que aquilo que a gente propõe ou até mesmo aquilo que você propõe já que a gente não se joga incentiva os alunos a fazerem as questões não é fazerem questões para que abra se assim discussão em relação aos temas é bem legal mas aí é só para quem é aluno e que participa lá do grupo do facebook específico específico para alunos eu inclusive gravei algumas algumas aulas extras pegando questões de alunos lá enfim é porque eu já gravei tanta coisa tô até meio esquecido mas enfim então beleza todo mundo chegando todo mundo chegando nosso encontro é um encontro com conteúdo a gente vai bater um papo rápido sobre segurados é aquele esquema pega um pedaço de papel e uma caneta é um pedaço de papel e caneta a rigor rigor a gente vai discutir aqui artigo nono artigo 10 e artigo 11 não é é porque são nesses artigos que a gente vai tratar do assunto boa noite a todos boa noite sejam bem-vindos vamos nessa vamos nessa quem tá chegando agora essa é uma live de conteúdo onde a gente vai bater um papo sobre segurados um papo rapidez somente para reposicionar não é relembrar assunto e vamos no decorrer da live fazer o sorteio para você participar do sorteio você deveria ter preenchido um formulário lá não sei como eu sei que tinha um link aí tinha um link que você clicava e preenchia ali sei lá com que dados nem sei quais são mas aí beli que minha parceira lá de maceió ela vai pegar todo mundo que preencheu e vai fazer um sorteado durante a live mesmo no finalzinho da live eu vou sinalizar para beli você beli faça agora o sorteio aí aí ela vai fazer o sorteio vai dizer quem ganhou aqui aí vai escrever o nome do vencedor para ficar uma coisa mais transparente nem precisaria nem precisaria não é a gente diz quem ganhou e ponto final não é e ponto final ah mas eu não confio você então meu irmão lá procurar um jegue solteiro não é vai procurar um jegue solteiro porque a gente faz o sorteio a gente vai dizer quem ganhou mas para dar uma transparência mais legal aí eu pedi para beli filmar não é a o sorteio que ela vai fazer e assim ela depois a gente coloca o vídeo aqui dizendo justamente quem ganhou mas aquela pessoa que a gente disser que ganhou é porque ganhou tudo bem então beleza valeu isso na verdade eu falo isso pessoal pessoal porque uma vez vou contar um caso posso contar um caso uma vez no concurso lá de 2016 não é eu fiz um sorteio nem lembro do que foi não é e daí a gente botou a lista das pessoas que estavam participando e coincidentemente beli que é parceira nossa minha irmã de maceió ela tava com um nome na lista porque ela também era aluna do se joga vidas na verdade ela era administradora ela ela que cuidava do se joga vidas mas ela se colocou com uma aluna do se joga vidas para justamente ver as aulas sendo postadas e tal e tal então quando a gente fez o sorteio a gente deu a lista aí uma pessoa lá falou ah isso é fraude isso é fraude fraude porque fraude o que foi que aconteceu que foi que aconteceu até o nome de isabela e sarmento aqui eu sim brother e daí e nem isabela e sarmento foi a sorteada foi sorteado uma outra pessoa e a pessoa acertou é me xingou me xingou me xingou me xingou de ladrão disse que nunca mais ia me seguir eu falei meu irmão vá se lascar vá vá procurar um jegue solteiro porque eu sou casado então vamos nessa galera olha só lá em live de live de conteúdo pessoal olha só se a gente pegar a prova do concurso passado não é a gente vai ter 70 assertivas de direito previdenciário dentre essas 70 algo em torno de 9 10 assertivas segurados inclusive teve aquela questão não é sobre pedro e que a banca errou feio ela iniciou acertando e depois mudou o gabarito não é então a banca ela propõe no gabarito oficial sonegação de contribuição previdenciária eu não sei se vocês lembram dessa questão eu não sei se vocês lembram era pedro ele era um produtor rural pessoa física mas não se enquadraria como segurado especial porque ele tinha uma outra atividade como empregado enfim eu não lembro exatamente os termos da questão então portanto é não era segurado especial porque digamos ele estava acima de quatro módulos fiscais ou porque tinha uma outra atividade que o enquadrava em outra atividade como segurado obrigatório ainda que agora possa ter 120 dias de atividade que não desenquadra não descaracteriza como segurado especial mas enfim a questão ela fazia esse trocadilho então em pedro não sendo segurado especial ele seria um produtor rural pessoa física contribuinte individual beleza porque não sendo segurado especial sendo produtor rural se não se enquadra com segurado especial é produtor rural pessoa física é contribuinte individual porque não pode não haver contribuição porque seria uma sugestão de sonegação então portanto a questão quando mudou o gabarito ficou vago pedro tinha duas atividades atividades concomitantes e a questão a banca sespe concluiu de que não e nessa segunda atividade ela não precisava fazer nada o que era um absurdo o que era um absurdo muito estranha não é a banca ter feito isso e aí e aí e aí e aí e por tá entrando uma cacetada de ligação negócio de venda não é mas eu tô ao vivo tô tô ao vivo tô vivo e aí e aí e aí e aí e aí e me responda aqui rápido eu tô ao vivo senhorão beli tô ao vivo e aí caramba e aí e aí e aí me responda eu tô ao vivo e aí e aí e mais a e aí e aí propôs na mudança da alteração de gabarito é de que um determinado trabalhador, ele tinha um enquadramento, eu acho que segurado empregado, e depois no outro enquadramento ela sugere que não, ele não poderia ser enquadrado como segurado especial, então ele não seria nada, o que é um absurdo, não é? O que é um absurdo. E aí, o mais estranho, enfim, a banca mudou, eu inclusive fiz um recurso ajudando alunos, fiz um arrasoado justamente para tentar ali convencer a banca a voltar atrás, olha, o gabarito inicial era o gabarito correto, e aí mudou, enfim, enfim. Então, portanto, o assunto segurados, pessoal, é um assunto muitíssimo cobrado em prova, e esse assunto, ele se encerra, na verdade, é aquele assunto que ninguém pode errar nenhuma questão, por quê? Porque ele é números clausos, não é? Você encerra o assunto em três artigos do decreto, beleza, você tem que passar ali uma horinha, uma hora e meia fazendo a leitura de ponta a ponta, de cabarrabo, mas o fato é que se você faz a leitura daqueles artigos, marca as suas dúvidas, assiste às aulas, volta, faz a leitura, você vai fechando as lacunas. Então, portanto, o artigo 9, o artigo 10 e o artigo 11. Então, quem é meu aluno sabe que enquadramento de segurados, todo mundo sabe da importância de saber esse assunto, até porque é muito cobrado em prova, daquela prova anterior de 79 assertivas ou 10 assertivas foi de segurados, foram de segurados, então, portanto, é uma percentual absurdo, não é? Mais do que 15% da prova só de um determinado assunto, de três artigos, então, portanto, você precisa fazer a leitura com muito cuidado. Então, se a gente pegar o início de segurados, o que a gente tem como uma regra mnemônica, não é? Já é uma regra muito manjada, todo mundo sabe, mas ela é muitíssimo relevante para você acertar a questão de prova. Então, se você sabe, e todo mundo deveria saber, que os segurados são divididos em dois grandes blocos, não é? Você tem os segurados obrigatórios, porque decorre da atividade laboral o seu vínculo com o regime geral de previdência, não é dado ao trabalhador querer ou não participar, excetuando os trabalhadores excluídos, que inclusive está aqui nos artigos 9, 10 e 11. Aí eu teria que achar exatamente qual é o artigo para dizer exatamente trabalhadores excluídos. Deixa eu só ver aqui rapidinho. É o artigo 10, não é? É o artigo 10, o caput do artigo 10 já diz lá, olha, existem trabalhadores que são excluídos do regime geral, mas em regra os trabalhadores eles são filiados obrigatoriamente ao regime geral de previdência. Pois bem, então a gente aí descobre quem são os segurados obrigatórios, aqueles que trabalham. Agora é claro que o regime geral de previdência oferta um leque tão grande de benefícios e serviços, é aquela famosa regra do 3, 3, 2, 1, não é? Então são aqueles benefícios todos, os serviços, então, portanto, dá chance àquele que não se enquadra como Cades, como segurado obrigatório, a possibilidade de ser segurado facultativo. Então, portanto, é a máxima e essa é a regra de ouro sem exceção. Eu não posso ser Cades e ser F ao mesmo tempo, de jeito nenhum. Cades e F eu não posso ser. Eu só vou ser F, segurado facultativo, se Cades eu não for. E mais ainda, aí vem aqui, bacana, deixa eu já pegar aqui, o artigo 11, eu vou pegar do artigo 11 para trás, tá bom? Então, os artigos que a gente vai dar uma folheada aqui, vai ser o artigo 9, o 10 e o 11. Então, o artigo 11, olha o que diz o artigo 11, porque ele é um pouco mais completo do que o dispositivo constitucional. Se a gente for na constituição, a gente vai ver exatamente essa passagem, ou seja, não é permitido ser segurado facultativo do regime geral de previdência se eu sou participante de regime próprio. Jóia? É assim o texto constitucional. Mas vem o decreto e estende um pouco isso, melhorando um pouco o entendimento e abarcando as possibilidades. Ele diz assim, olha só, o parágrafo segundo diz assim, é vedada a filiação ao regime geral de previdência na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência, beleza, é uma repetição do texto constitucional, mas vem lá e diz a ressalva, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida nesta condição contribuição ao respectivo regime próprio. Já vou te adiantar. Por exemplo, Titã Flaviano, ele é auditor da Receita Federal, beleza? Então ele é vinculado ao regime próprio da União. Ele vai tirar aquela licença de três anos, que é discricionária, ele vai fazer um pedido e a administração vai conceder ou não vai conceder. Beleza, aí ele vai pegar aquela licença de três anos, a União vai conceder a ele aquela licença sem vencimento. Entretanto, o regime próprio de previdência dos servidores da União permite o recolhimento, a contribuição ao regime próprio, mesmo licenciado sem vencimento. Então, portanto, o servidor federal não tem chance, mesmo licenciado, sem remuneração, ser segurado facultativo do regime geral. Então, portanto, a gente tem esses dois grandes grupos. A gente tem o segurado obrigatório, o Cades, e a gente tem o segurado facultativo, que é justamente aquele que não trabalha, mas quer ter acesso a esses benefícios e serviços do regime geral de previdência. Porra, quem é um segurado facultativo? O cara que ficou desempregado. O cara que ficou desempregado, ele não está trabalhando. Ora, se ele não está trabalhando, ele não tem vínculo obrigatório com o regime geral de previdência. Então, portanto, ele, se quiser, ele vai contribuir para o regime geral de previdência e, portanto, assim, nascerá a sua filiação. Olha como os assuntos, eles são legais, porque se eu perguntar a qualquer pessoa aqui dessa live, conceito de filiação, conceito de inscrição, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Ah, Ítalo, filiação, em regra, decorre da atividade laboral. Inscrição, ah, é o ato de vontade, é o ato volitivo. O cara vai lá, uma agência da previdência, você que vai atender daqui a alguns meses, é o cara vai lá, na agência da previdência, você vai fazer a inscrição. Então, estamos definindo filiação e inscrição. Beleza. Mas, para o segurado facultativo, como é que pode a filiação ser decorrente de atividade laboral se ele não trabalha? Olha como é massa. Então, portanto, não é? Você, opa, eu sei conceito de filiação e inscrição, mas, para o segurado facultativo, já muda. Já muda, inclusive, a ordem, porque, em regra, a filiação ocorre antes da inscrição. Entende comigo, não é? O cara começa a trabalhar, bem, no primeiro minuto, segundo que ele começou a trabalhar, ele está afiliado, porque a filiação é obrigatória e decorre da atividade laboral. Então, portanto, ele está afiliado ali, naquele instante. Se ele já vai fazer a inscrição ou se não vai fazer a inscrição, aí depende. Se a gente pegar o caso clássico de um taxista, o cara pode trabalhar três meses como taxista, está afiliado os três meses, mas ainda não fez sua inscrição. Ele ainda não fez sua inscrição. Aí ele faz sua inscrição daqui a três meses. Ele pode recolher esse período em atraso? Claro que pode. Porque, a rigor, ele estava devedor junto à Previdência. Porque, se ele estava trabalhando, o regime tem caráter obrigatório, filiação obrigatória, caráter contributivo. Então, ele estava trabalhando sem contribuir, então ele estava devendo. Então, ele faz sua inscrição, ele pode recolher esse período em atraso? Claro que pode. Ele deve recolher em atraso. Jóia! Esse período recolhido em atraso vale como carência? Vale como tempo de contribuição? Como carência? Não, não vale como carência as competências anteriores à inscrição. Mas, beleza. Voltando para o segurado facultativo. Segurado facultativo é uma dinâmica totalmente diferente dessa. Porque, justamente, ele não trabalha. Então, como é que pode ser filiação para um segurado facultativo decorrer da atividade laboral se ele não trabalha? Então, é claro que, para o facultativo, é invertida a ordem. O facultativo, ele tem que se dirigir a uma agência da previdência, fazer primeiramente sua inscrição, aí ele faz sua inscrição, volta para casa e fica dormindo. Aí, para um mês, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dez meses, passa um ano, ele já tem a inscrição dele. Tem algum direito ou dever perante a previdência só por ter feito a inscrição? Claro que não. Claro que não. Porque, para o segurado facultativo, a filiação, ela nasce a partir do primeiro recolhimento. Quando ele fizer o primeiro recolhimento no prazo, ele tem que fazer um mês ali, o recolhimento dele, no dia 15. Pronto. Feito esse primeiro recolhimento, aí nasce a filiação para o segurado facultativo. Observe que a inscrição ele fez há dez meses atrás. A inscrição ele fez há dez meses atrás. Beleza. Ele foi lá na previdência e fez a inscrição dele. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Agora, só daqui a dez meses é que ele fez o primeiro pagamento. Pergunta. E agora eu quero participação. Ele faz o primeiro pagamento. Nasce a filiação, porque, para o segurado facultativo, a filiação decorre do primeiro pagamento no prazo. Pergunta. Ele pode recolher esses dez meses em atraso? Sim ou não? Ele pode recolher esses dez meses em atraso? Sim ou não? Vamos lá. Rápido. Isso. Tem gente aqui. O Lucas decorre da primeira contribuição sem atraso. Ótimo. Ele pode recolher em atraso? Sim ou não? Rápido. Bora, meu povo. Está tendo um delay. Pronto. Juliana Brito já respondeu não. O Eder respondeu que pode. Vou arrumar esse livro na cabeça do Eder. Tome aí. Tome. na cabeça? Não. Claro que não pode recolher em atraso o segurado facultativo. Mas já que Eder teve essa dúvida, bora tentar clarear essa dúvida? Bora? Porque é uma passagem do artigo 9 ao artigo 11. Eu vou ler a passagem e a gente vai discutir essa passagem. Pode ser? Porque o Eder, eu acho, ele não teria esse erro. Mas ele teve esse erro, não entendeu muito bem a minha pergunta. Mas ele teve esse erro, talvez pensando nisso que vou ler agora. Beleza? Então vamos lá. Todo mundo respondendo. Não, não pode. Não, não pode. O Eder disse que ficou vermelho porque a tinta do livro soltou na sua cara. Soltou na sua cara. Foi isso? Então vamos lá. No artigo 11, no parágrafo 4º. No 3º e no 4º. Artigo 11, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Posso fazer a leitura rápida? Porque aí eu pego a leitura e a gente dá uma melhorada no entendimento. Então diz assim o 3º. A filiação na qualidade de segurado facultativo representa ato volitivo, ato de vontade, gerando efeito somente a partir da inscrição feita em qualquer tempo e agora do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição. Ressalvado, aí ele faz uma ressalva e vai agora no parágrafo 4º. Dá uma olhada no parágrafo 4º. Porque quando a gente diz, esse é um erro comum, logo quem tá começando a estudar, começa a ter um certo erro em relação a isso. Porque assim, uma vez uma menina fez assim, poxa Ítalo, eu perdi a data de recolhimento do dia 15 com o segurada facultativa. Então eu perdi esse mês, não é? Eu perdi esse mês. Eu vou recolher em atraso, mas esse mês não está valendo pra mim, não é? Como carência, porque eu estou recolhendo em atraso. Não, 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 não. Não, 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 não. É claro que o segurado ele pode recolher em atraso. Ora, vai ter o vencimento dia 15, que é uma terça-feira. Eu me esqueço de ir no banco. Eu recolho em atraso no dia 16, não muda nada. Não muda nada. No caso do segurado facultativo, eu vou até o limite, até o limite, ok? Ele era pra recolher no dia 15 de um determinado mês. Aí ele não recolhe. Aí passa um mês, ele não recolhe aquele mês. Passa dois, três, passam quatro, cinco, seis. Meu amigo, o segurado facultativo pode recolher todo este período em atraso. Ele só não pode deixar haver a perda da qualidade de segurado, porque havendo a perda da qualidade de segurado, aí ele não pode recolher em atraso. Tranquilo isso? Porque agora a gente já está misturando assuntos, não é? Perda da qualidade de segurado, manutenção e perda da qualidade para o segurado facultativo são seis meses. São seis meses. Então, interrompeu a contribuição. Era para contribuir no dia 15. Interrompeu a contribuição. Então, portanto, tem seis meses de período de graça. Pois bem, quando chega lá no sexto mês, ele pode recolher esses seis meses em atraso? Pode, pode. Agora, perdeu a qualidade de segurado, pode recolher o período em atraso? Não, não pode. Beleza? Não pode, porque aí seria um recolhimento anterior à perda da qualidade de segurado. Isso diz o parágrafo 4º. Então, se você marcar o artigo 11, para depois fazer a leitura, parágrafo 3º e 4º, internaliza essas honras. Então, o parágrafo 4º diz assim, após a inscrição, o segurado facultativo somente poderá recolher contribuições em atraso quando não tiver ocorrido perda da qualidade de segurado, conforme o artigo 13 sobre perda da qualidade de segurado, aqueles prazos de 12, infinito, 12, 12, 24, 36, 6 e 3. Beleza? Tranquilidade brasileira? Então, portanto, a gente fez uma revisão rápida sobre segurado facultativo. Lá no artigo 11, não é? Ele é muito claro, logo no caput, quando diz a idade limite mínima tem que acabar com isso. A rigor, a rigor, a gente teria que fazer uma postagem ser replicada muitas vezes, porque eventualmente ainda tem banca, mas já parou, mas ainda teve banca há pouco tempo atrás, mas aí a questão foi anulada, que insiste em dizer que a idade mínima do segurado facultativo é de 14 anos, quando não é. A idade mínima do segurado facultativo é de 16 anos e ponto final. Ah, e aqueles artigos da lei 82, 13, lei 82, 12, artigo 13, artigo 14, estão revogados tacitamente, ok? Então, é porque o cara, o examinador faz a questão, não vê sobretaxado aqueles artigos, acha que está válido. E aí bota lá que, ah, o facultativo pode se inscrever com 14 anos, de acordo com lei. Claro que não, nem de acordo com lei. Não existe isso. Então, lá no artigo 11, já vem de cara dizendo, é segurado facultativo maior de 16 anos, que não se enquadre em nenhuma situação do Cádiz, e nem seja participante de regime próprio de previdência. Bem, o que o artigo 11 faz? E assim a gente acaba o artigo 11, hein? É bem rápido. O que o artigo 11 faz? Ele, na verdade, lista aqui umas situações de segurado facultativo, como, por exemplo, a dona de casa, não é que aí mudou a nomenclatura para incluir aí o dono de casa, por exemplo? Aquele que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua própria residência, o síndico de condomínio, quando não remunerado, o estudante, beleza. Aí a gente vai encontrar uma passagem aqui, que é uma passagem relevante para a prova. Porque, observem, tudo que a gente falou agora nesses 15 minutos, a gente falou do segurado facultativo, que é justamente aquele que não trabalha. Mas tem uma exceção. Alguém sabe a exceção? Alguém sabe a exceção? Ou seja, tem um segurado facultativo que efetivamente trabalha e ele é enquadrado como segurado facultativo. Alguém sabe? Qual é essa? Existe essa exceção? Existe essa exceção de um segurado facultativo que trabalha e mesmo assim é segurado facultativo? Sabem isso? Sim ou não? Quem é aluno do se joga, sabe? Então vamos lá. Isso! A Laís e Jordão aqui botou logo o preso, o recluso. Massa! Tranquilidade brasileira, não é? E observem que essa é uma passagem bem bacana para ser questão de prova, não é? Porque assim pega aquele que estuda pouco, pega o desavisado. Então lá no inciso 11 diz justamente isso. O segurado recolhido à prisão em regime fechado ou semiaberto, que nesta condição presta serviço dentro ou fora da unidade prisional a uma ou mais empresas com ou sem intermediação da unidade carcerária. Ou então ele exerce atividade como artesanal, né? Como artesão, enfim, artesanato por conta própria. Beleza. Então esse cara trabalha e esse cara é enquadrado como segurado facultativo. Beleza? Ele trabalha, mas é enquadrado como segurado facultativo. Eu acho relevante... Isso! A Roberta costurando bolas de couro. Sempre me vem na cabeça essa atividade, não é? Pega lá uma empresa que produz ali bolas de couro e pede para os presos ali, contrata os presos para ficarem costurando ali, não é? Costurando a bola de couro. Beleza. Com ou sem a intermediação da unidade carcerária, tudo beleza. Mas vocês sabiam... Deixa eu trazer aqui só para que a gente vá meio que descobrindo os porquês, não é? Por que que isso acontece na legislação previdenciária? E mais, isso sempre foi assim? Não. Eu já vou perguntando e eu vou respondendo. Não. Isso não sempre foi assim. Beleza? Por quê? Porque esse cara não trabalhava, então ele era enquadrado como contribuinte individual, porque ele não tinha vínculo com as empresas ou com o artesão. Ele não tinha vínculo, então ele trabalhava e ele era enquadrado como contribuinte individual. Mas agora bora entender rapidamente essa passagem. Ora, se ele trabalha prestando serviço a uma empresa como contribuinte individual, o que é que acontece em relação à empresa? A empresa tem cotas patronais a recolher. Na verdade, tem cota patronal a recolher. Aqueles 20% sobre a remuneração do preso. Aí a empresa diz, porra, ninguém quer contratar o preso. Eu vou lá, me disponho a contratar o preso. E a União ainda vem me cobrar, velho. Sabe de uma? Não vou, não. Não vou. Eu prefiro contratar uma pessoa sem ser preso. Eu fico aqui mesmo. Não vou expor minha empresa, não vou ter esse tipo de contato. Não quero, não quero entrar no presídio. O proprietário da empresa diz, ah, não, não vou não. Tô afim não. Tô afim não. Então, antes ele era contribuinte individual. Então a legislação previdenciária tenta justamente essa movimentação da sociedade e fez, olha, vamos fazer o seguinte, pra incentivar, vamos tirar a cota patronal. Mas pra tirar a cota patronal, bora mudar. Ao invés de dizer que se uma empresa contrata preso, ela é isenta de cota patronal, mas ela não é isenta porque cumpre os requisitos de isenção. Seria uma nó na legislação, foi mais fácil mudar o enquadramento do preso. Então o preso, exatamente, desestimula as empresas. Então, ao invés de mudar o enquadramento da empresa, dizer que ela é isenta, enfim, não. Eu mudo o enquadramento do trabalhador. Então agora o trabalhador deixou de ser contribuinte individual e passou a ser segurado facultativo. Beleza. Então, assim a gente encerra a nossa parte em relação a segurado facultativo. Galera, agora a gente vai nos segurados obrigatórios. Bem, eu lembro que quando a gente começou a live, a gente falou dos dois grandes grupos, não é? O segurado obrigatório e o segurado facultativo. Bem, segurado facultativo é o artigo 11 do decreto. Leia, releia, acerta qualquer questão de prova. Beleza. Beleza. Massa. Agora, segurados obrigatórios, a gente vai estudar o artigo 9 e o artigo 10 do decreto. Pois bem, quem são os segurados obrigatórios? Ora, Ítalo, são os trabalhadores. Aí Juliana Brito já botou aqui. Ítalo, é o Cades. Beleza. Bem, galera, esse mnemônico, ele já soluciona pra cacete. Ou seja, você responde questão de prova com o mnemônico. Você responde. Pra fechar a questão, faça a leitura das pormenorizações. Beleza? Faça a leitura do artigo 9 e do artigo 10. Mas o mnemônico, ele já é massa, porque você lê a questão e você fala, meu velho, esse cara aqui é um segurado especial. Então, Cade, C, contribuinte individual. A, avulso. D, doméstico. E, empregado. S, segurado especial. Então, de uma forma bem rápida, vou pedir a ajuda de vocês. Me deem rapidamente. Não precisa ser todos as características, não é? Mas eu vou dizer um segurado e você vai escrever rapidamente uma característica. Como cada um vai escrever uma, a gente finaliza. Então, vamos lá. Contribuinte individual. Me dê características do enquadramento de um trabalhador como contribuinte individual. Uma pergunta. Ele tem carteira assinada? O trabalhador contribuinte individual tem vínculo com a empresa que ele presta serviço? Ele tem carteira assinada? E o contribuinte individual é aquele trabalhador que trabalha também por conta própria. O cara tá no táxi. Tá no táxi e fala, não, mas eu tenho minha carteira de trabalho aqui. Sim, velho. Quem é seu empregador? Ah, sou eu mesmo. Não, meu amigo, mas a carteira de trabalho tem que ser assinada pelo empregador. Não, mas eu sou... Não, meu amigo, você é um contribuinte individual. Você trabalha por conta própria. Você não tem carteira assinada. Porque quando você presta serviço à empresa, você presta sem vínculo. Num trabalho eventual. O seu trabalho não tem ligação nem direta nem indireta com a atividade normal da empresa. Para que a gente dê um exemplo clássico, é justamente tem uma indústria, tem um letreiro da indústria, a indústria é tudo certo, nada resolvido e o letreiro queimou. Aí, beleza. Quem vai consertar essa zorra lá, que fica lá em cima? Quem é que vai consertar? É o trabalhador empregado que chega todo dia de manhã com a carteira assinada, com o crachá pendurado? Claro que não. Vai se contratar, ou se contrata uma empresa prestadora desse serviço, ou vai se contratar um eletricista sem vínculo nenhum com a empresa. E observe que a atividade dele é eventual, porque não tem relação com a atividade da empresa. É uma indústria que produz sei lá o quê. Tem nada a ver com luminoso, com lâmpada. Tem nada a ver com lâmpada. Então, portanto, o contribuinte individual, todo mundo foi botando aqui, isso é o trabalho eventual, é o trabalho sem vínculo, é o trabalho por conta própria. Galera, questão de prova. Você lê a questão, lê a assertiva e você logo vê, opa, esse caso aqui é de um trabalhador eventual. Então, muito possivelmente, ele seja um contribuinte individual. Você precisa fazer a leitura do artigo 9 e 10. Mas, de cara, você, opa, esse cara deve ser contribuinte individual. Massa! Então, vamos lá. Quais são as principais características do trabalhador avulso? Rapidez. Vamos lá. Trabalhador avulso é o cara dobrado. Olha o tamanho do braço da criança. Olha o tamanho do braço da criança. Vamos lá. Como é? Trabalhador avulso seria o quê? Trabalhador braçal, não é? Aquele que trabalha no porto, com intermediação do ógimo. Aquele que não trabalha no porto, mas que faz trabalho, isso, com a intermediação obrigatória do sindicato dos trabalhadores avulsos daquela cidade. Ele presta serviço a empresas, a diversas empresas, sem vínculo. Ele não tem vínculo empregatício com as empresas que o contratam. Então, quando ele é contratado por uma empresa para carregar e descarregar, por exemplo, aí contrata dois caras lá, fortão, para descarregar e descarregar os caminhões lá daquela empresa. Ele, quando chega na portaria, ele é barrado. Ele é barrado. Porque a galera de portaria, o vigilante, enfim, fala, peraí, velho, quem é você? Ele não tem um crachá pendurado no pescoço vinculado àquela empresa. Pois bem, no decreto, lista aqui, não é como trabalhador avulso, deixa eu ir lá no trabalhador avulso, diz assim, não é? É o sindicalizado ou não, claro, porque não é obrigado a ser sindicalizado. É o próprio artigo 8º da Constituição, inciso 7º, por ali, mais ou menos, você vai encontrar. Ninguém é obrigado a permanecer, nem permanecer sindicalizado, nem sindicalizar-se. Então, portanto, é um direito constitucional, é uma proteção constitucional, você não é obrigado. Então, portanto, o trabalhador avulso, ainda que o sindicato faça a intermediação dessa mão de obra, mas ela faz a intermediação, mesmo de trabalhadores não sindicalizados. É claro, é lógico, que o sindicato vai fazer preferência aos trabalhadores sindicalizados. É justo, não é? Então, as empresas estão precisando de trabalhador avulso para carregar e descarregar. Ele vai fechando a lista dos sindicalizados e depois ele deve olhar pela janela e ver os caras sentados ali. E aí, velho, quer fazer um serviço ali para carregar e descarregar? Beleza. Então, ele vai fazer a intermediação do trabalhador avulso não sindicalizado. Então, portanto, vai cair na prova. O trabalhador avulso é aquele que, sindicalizado ou não, não é? Presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas sem vínculo empregatício com a intermediação obrigatória do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. E aí, pessoal, uma parte grande desse artigo 9º é justamente dizendo quem são esses trabalhadores avulso. Mesmo esquema do artigo 30, parágrafo 2º do decreto 3048, quando lista aquelas 15 doenças graves. Pô, eu preciso saber tudo, assim, na cabeça, não é? Classificador, movimentador, guindasteiro, prático de barra, carregador de bagagem, operação de carga e descarga, carga e descarga de mercadorias. Eu preciso saber tudo isso? Não preciso saber decorado, mas eu preciso ter uma ideia de que, na prova, vai citar um exemplo de um determinado trabalhador braçal, sindicalizado ou não, com intermediação, e que exerce uma dessas atividades aqui. Trabalhador de estiva, não é? Trabalhador de portaria, de bloco, de... como é que chama? Eu nem sei todos os nomes de vigilância de embarcações, de bloco. Bloco é limpeza das embarcações. Então, portanto, tem que se fazer a leitura para se familiarizar com a nomenclatura e, assim, acertar a questão de prova, beleza? Mas só em saber definição de contribuinte individual, trabalhador avulso, já me ajuda muito. Vamos lá. Doméstico. Vamos nessa. Ensacador de café. Pode ser ensacador de qualquer coisa. Aqui não são números clausos. Aqui não é uma lista fechada. Aqui ele cita, ele bota e similares, não é? Ensacador de café, de sal, de não sei o que lá. E similares. Então, portanto, não é um número fechado, não. Então, na questão de prova, você vai identificar a situação e vai marcar lá, cravar quem é um trabalhador avulso. Beleza? Então, vamos lá. Na D. Doméstico. Quais são as características de um trabalhador doméstico? Rápido. Vamos lá, essa? Rápido, rápido, rápido. Que a gente não pode demorar muito. Vamos. Quais são as principais características de um trabalhador doméstico? Isso. Teve gente que já marcou aqui e cravou. Ah, olha, continuidade. E continuidade diz respeito ao número de dias na semana para aquela pessoa física ou família, não é? No âmbito residencial deles. Então, tem que ter pelo menos três dias, não é? Porque se for só até dois dias fazendo os mesmos serviços de limpeza, asseio de banheiros, passar roupa, fazer comida, Ingrid, a famosa Ingrid, a famosa Ingrid, a famosa Ingrid. Então, ele é diarista, o que é um enquadramento de contribuinte individual. Mas o doméstico, vamos lá, mais outras características. Isso, teve um Bruno aqui que me mandou ver. Lê complementar 150, idade mínima 18 anos, hein? Em regra, idade mínima 16 anos, mas para o doméstico 18, jóia? Então, vamos lá. Então, diz lá, diz lá, qual uma outra característica do doméstico? Subordinação, né? Onerosidade, remuneração. Subordinação, onerosidade, remuneração. Continuidade, não é? Até pelo menos três dias na semana. E muito, muito importante, caiu no concurso passado. Não pode ter o trabalho exercido pelo doméstico, finalidade lucrativa para o empregador. Beleza? Simples assim. Então, a gente vem falando disso nos cursos para o concurso passado. A gente, olha, se liga. Não pode ter finalidade lucrativa para o empregador. E a gente até fazia o exemplo que eu uso até hoje. Olha, Ingrid cozinha muito bem. Eu vou pegar Ingrid, vou dizer, Ingrid, faça aí 40 bolos por dia. 40? É, 40. Porque eu vou pegar os 40 bolos, vou botar uma banquinha ali, na encruzilhada ali, na Rua da Graça, da Rua 8 de dezembro, e vou ficar vendendo. Pronto, lascou, já perdeu o enquadramento de doméstico, porque o trabalho desenvolvido pelo doméstico não pode ter finalidade lucrativa. Pois bem, a gente dava esses exemplos lá para o concurso passado, o que caiu na prova? Caiu na prova justamente isso. Dizendo que uma fulana lá, que eu me esqueci o nome, ela, na verdade, atendia o empregador, tinha a empresa na sua própria casa, seu escritório, e ela fazia atendimento dos clientes daquele empregador, meu amigo. Doméstico não é para fazer atendimento de cliente, não. Tirar xerox, pegar a papelada, até mesmo resolver, saber mais até do que o empregador, não. Então, claro que não. Beleza? Bem, motorista sim, porque no âmbito residencial, ele é alargado, esse entendimento. O motorista da madame, não é? É doméstico. O piloto de helicóptero é doméstico, sim, não é? Para uma família multimilionária aí, que tem a lancha, não sei o que lá, não sei o que lá. Está à disposição, continuidade, subordinação, fica ali esperando, e aí, quando é chamado, vai lá e exerce a atividade. Beleza? Está à disposição, remunerado, tudo isso é doméstico. Beleza? Então, portanto, todo mundo já botou aqui quais são os enquadramentos, as características principais do doméstico. Então, agora a gente vai para as características principais, jardineiro também, as características principais do empregado, simples assim. Cozinheiro também, simples assim. Contanto que seja cozinheiro para a família, não é? Não pode ser cozinheiro para fazer uma cacetada de marmita e sair depois para vender os donos da casa, para vender ali na rua, enfim. Então, vamos lá. Vamos agora para enquadramento de empregado. Bem, galera, é isso aqui, não é? É isso aqui. Empregado é isso aqui. Espera aí, calma aí. Empregado é isso aqui. Calma aí. Deixa eu ver se eu pego. Empregado é isso aqui. É isso aqui. É isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. É isso aqui. Empregado é isso aqui. Ou seja, não é? É um crachá, é um crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá. É um crachá pendurado no pescoço. Pois bem, ele não pode se fazer substituir, não é? Ele tem subordinação jurídica. Não é subordinação econômica, porque eventualmente tem empregado que é mais bem sucedido ou tem mais recurso do que o empregador. Ok? A gente não entra nesse mérito. A subordinação não é econômica. A subordinação é jurídica. O empregador dá uma ordem, dá uma tarefa, o empregado tem que se sujeitar àquilo ali. Claro, dentro da legalidade. Então, portanto, o empregado é aquele cara com vínculo, com carteira assinada, com um crachá pendurado no pescoço. Tem subordinação, não eventualidade, tem continuidade, exerce a atividade fim da empresa, está relacionado à atividade da empresa. Então, portanto, esse é o segurado empregado. Vai cair na prova. E aí, meu irmão, você vai olhar ali e vai dizer, pô, esse cara é segurado empregado. Pois bem, vamos agora, depois a gente pode até escolher aqui uma das pormenorizações para eu fazer uma pergunta e vocês responderem. Mas agora a gente vai naquele que é bem legal de ser cobrado em prova, que é justamente o segurado especial. Pessoal, o segurado especial. Ele é muito rico. Inclusive, a gente lá do Cijoga, teve uma aula tema específico. Eu ainda tenho outras aulas para gravar, mas tem aula de acidente no trabalho que eu quero disponibilizar para a gente fazer leitura melhor ali do artigo 19 ao 23 da lei 82.13. Mas, enfim, tem uma aula bem legal onde a gente trata segurado especial. Aqui a gente vai, ó, rapidez, lembrar as principais características. Vamos lá. Segurado especial. Pô, pessoal, segurado especial é aquele pequeno produtor rural. É um pequeno produtor rural que trabalha em regime de economia familiar. Bora logo dar uma marretada aqui numa dúvida que não é recorrente, mas ela já aconteceu agora duas vezes, rapidamente assim. Aconteceu um dia, uma aluna do Cijoga perguntando, aí passados alguns dias, de novo, uma outra aluna perguntando. Pessoal, o segurado especial é aquele cara que trabalha... É o pequeno produtor rural, é o pescador artesanal, é o seringueiro, é o extrativista vegetal. Pois bem, ele como produtor rural, ele como pescador artesanal, ele trabalha em regime de economia familiar, ok? Ora, se ele pode mais, ele pode menos, beleza? Não pode ter dúvida. Porque tem uma passagem aqui, eu não sei se na Constituição, eu estou esquecido, que não diz individualmente ou em regime de economia familiar. Mas quando se falar regime de economia familiar, quem pode mais, pode menos. O que é regime de economia familiar? É aquele pequeno produtor rural trabalhar, ele... Vou pegar uma família tradicional, ele, a esposa e o filho de 16 anos. Todos com atividade importante, não é? Naquela atividade rural ali, não é o filho de 16 anos que fica jogando videogame ali, na roça ali, pá, pá, pá. Não, não. Ele trabalha efetivamente, o trabalho dele é importante naquele núcleo familiar. Então é ele, a esposa e o filho acima de 16 anos. Pois bem. Mas ele pode não ter esposa e pode não ter filho. Então quem pode mais, pode menos. A gente não pode obrigar o cara a se casar e ter filho. Que zorra é essa, não é? Que zorra é essa? Então, quando aparece lá, trabalho em regime de economia familiar, pode incluir individualmente ou em regime de economia familiar. Beleza? Posso mais, eu posso menos. Jóia? Então, o segurado especial é esse cara, que trabalha em regime de economia familiar e ele não pode ter empregados de forma permanente. E no caso do pescador artesanal, tem uma passagem que é muito interessante, vai ser questão de prova. Diz respeito ao próprio pescador, mas aquele cara do apoio e os seus assemelhados. Isso é muito legal de ser cobrado em prova. Então, é o pequeno produtor rural, em regime de economia familiar, não pode ter empregados de forma permanente, é o extrativista vegetal, é o seringueiro e é o pescador artesanal e o seu assemelhado. Quem é o assemelhado do pescador artesanal? É o cara que fica em terra costurando a rede. É o cara que fica em terra esperando o pequeno barquinho, o barco de pequeno porte chegar, mas chegou avariado ali, porque um tubarão deu uma bicuda e abriu no casco. Aí ele vai lá consertar o casco. Ele espera o produto da pesca chegar para limpar, tirar as escamas, tirar ali a parte de dentro do peixe, dar uma limpada para justamente botar no mercado municipal ali daquela cidade para fazer a venda. Então, portanto, observem, o assunto, olha, se a gente for ver, a gente encerra o assunto descortinando com isso aqui. Agora, cabe a você ler, isso, Carlos, processa o produto da pesca. Cabe agora, você, claro, Bruno, o pescador artesanal é aquele que tem um barco de pequeno porte, mas ele pode não ter barco. Quem pode mais, pode menos, não é? Eu tenho um barco de pequeno porte. Pô, velho, mas eu não tenho barco. Ah, então, você não é pescador artesanal. Não, meu velho. É o cara que não tem embarcação, ou se tiver embarcação, tem de pequeno porte. Esse pequeno porte é um dado espacial, não é? É metros cúbicos, arqueação bruta de 20, de até 20. Bem, o pescador artesanal com um barco de médio ou de grande porte, aí já é enquadrado como contribuinte individual. Beleza? Então, pessoal, nosso encontro, conteúdo hoje foi isso. Bele, faça o sorteio, diga quem ganhou aqui, depois a gente bota o vídeo. Mas antes de terminar, eu vou falar uns enquadramentos e vou esperar a participação de todos vocês. Beleza? Vou fazer alguns enquadramentos aqui, pode ser? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, olha só. Eu quero saber qual é o enquadramento. Eu, na verdade, vou criar uma situação. Qual é o enquadramento? Eu vou pegar aqui uma das pormenorizações aqui, mas eu vou criar a situação. Um determinado restaurante aqui na cidade de Salvador tem um movimento razoável e tudo, mas quando chega no sábado, a coisa bomba. E a equipe desse pequeno restaurante aqui em Salvador, que se chama Bagacinho, Bagacinho é só amor, é de amigos meus, não é? Quarta-feira, inclusive, a gente não vai ter live, porque eu vou estar no Bagacinho, na reinauguração do Bagacinho é só amor. Então, o resultado, o Bagacinho, quando chega no sábado, bomba. Aí ele contrata um garçom somente para os sábados. Beleza. Pergunta. Esse garçom, ele tem subordinação aos donos do Bagacinho? Ele pode chegar lá e fazer o que quiser? Sim ou não? Claro que ele tem subordinação. Claro que ele tem subordinação, não é? Ele tem remuneração, ele será remunerado. Então, esse cara é o trabalhador intermitente. Qual o enquadramento? Aquele contratado como trabalhador intermitente para prestação de serviços com subordinação, de forma não contínua, não é? Com alternância de períodos de prestação e de inatividade, em conformidade com os dispositivos da CLT. Esse cara vai ser o quê? Ele... Aí, ó, a Elenira tá dizendo... Ah, ele vai ser avulso. E aí, livro, livro, livro na cabeça de Elenira. Livro, livro. Qual vai ser o enquadramento dele? Qual vai ser o enquadramento? Cades F. Ele é segurado facultativo? Claro que não. Ele é segurado especial? É loucura dizer isso, né? Que ele agora é um... Ele tá capinando o Bagacinho, né? Claro que não. Ele é Cades. Ele é um avulso? Não, não é um trabalhador braçal com intermediação do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra, nada disso. Ele vai ser um contribuinte individual ou um segurado empregado. Seria as únicas dúvidas possíveis, não é? Então, se você bota... Isso. Se você bota Cades F, Elenira. Se você bota Cades F, você vai riscando. E aí, sobram ali dois. Contribuinte individual ou segurado empregado. Pra não ter erro, pra não ter erro, você teria que fazer a leitura das pormenorizações. Então, portanto, tá lá no artigo 9º, no inciso 1º, Na linha S, ele é segurado empregado. Beleza? Ele é segurado empregado. Deixa eu perguntar pra vocês aqui... Vamos lá. Deixa eu perguntar pra vocês aqui... Um outro aqui... É... Vou perguntar um que cai em toda prova de concurso. Aí, agora, porque a gente tá falando, não vai cair mais, não é? Mas o servidor da União, do Estado, Distrito Federal ou Município, Incluído suas autarquias e fundações, o ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o quê? Exclusivamente cargo em comissão. Exclusivamente cargo em comissão. Beleza? Vamos lá. Deixa eu escolher aqui um. Deixa eu escolher um aqui. Hum... Vamos lá. Vamos lá. Isso. Ele é o quê? Empregado, claro. Essa é uma clássica, não é? É uma clássica como ministro de confissão religiosa, não é? Como ministro de confissão religiosa cair em todo concurso. Contribuinte individual. Beleza. Então, eu vou ler aqui uma. Vou ler aqui o enquadramento. O cooperado de cooperativa de produção, que nessa condição presta serviço à sociedade cooperativa mediante remuneração ajustada ao trabalho executado. Um cooperado associado à cooperativa de produção... Qual o enquadramento? Qual o enquadramento? Hein? Me diga. Qual o enquadramento? Um cooperado associado a uma cooperativa de produção que recebe ali o rateio quando termina o mês. A cooperativa... Beleza. Você trabalhou tanto. Ganhamos tanto. Então, o rateio feito, pá, pá, e vai passando. Ele é o quê? Isso. Ele é o quê? Contribuinte individual. Cooperado associado à cooperativa de produção. Beleza. Vem cá. Um médico. Uma... É... Não é a minha filhada, mas os irmãos são afiliados nossos. A gente morou em Petrolina. Uma época, não é? E aí, a gente morou um ano e meio, dois anos em Petrolina, e fizemos muitas amizades lá, e aí o dono da pousada onde a gente morava, o Cris Hotel, quem foi de Petrolina sabe, era uma parte hotel, e aí eles tiveram dois filhinhos e nos deram para ser padrinhos, não é? Então, tô falando isso porque a filha, que já era mais velhinha, assim, já... Quando a gente chegou, ela já existia. A famosa Sibeli, a doutora do ABC, ela hoje é médica e ela veio aqui pra Salvador e a gente até que acolheu, levou ela pra prova, tudo certinho. Então, ela participou da seleção para Médicos pelo Brasil, o médico em curso de formação no âmbito do programa Médicos pelo Brasil. Qual é o enquadramento? Qual é o enquadramento? Qual é o enquadramento Médicos pelo Brasil e também do projeto Mais Médicos? Só que no projeto Mais Médicos tem ressalva. Porque no projeto Mais Médicos, ele, na verdade, é uma releitura daqueles médicos que eu me esqueci o nome do programa, dos médicos cubanos, né, que vieram pra cá. Não eram só cubanos, né? Eram outras nacionalidades também. Então, esse projeto Mais Médicos também é contribuinte individual. Então, o programa Médicos pelo Brasil é contribuinte individual, sem ressalva. Mas o projeto Mais Médicos tem ressalva. Porque poderá vir participar desse projeto Mais Médicos um médico estrangeiro. Então, ele vem pra cá. Ele vai ser contribuinte individual do regime geral de previdência, beleza? Ele vai ser contribuinte individual, viu, Andressa? É contribuinte individual. Agora, vamos lá, exceto na hipótese de cobertura securitária específica do país dele ou do organismo internacional que tá fazendo essa intermediação. Se ele já vem protegido, ele não é trabalhador vinculado ao regime geral de previdência. Por isso que é muito importante, observe, se cai na prova, veja, projeto Mais Médicos, se cai na prova, você bota Cades F e você fica com dúvida ali no quê? Avulso não vai ser. Doméstico não vai ser. Segurado especial não vai ser. Segurado facultativo não vai ser, porque ele tá trabalhando. Então, portanto, ele vai ser o quê? Ou contribuinte individual ou empregado. Bem, projeto Mais Médicos do Brasil. Ele vai ser empregado? Empregado? Será que é empregado? Bem, tô na dúvida. Não. Ele é contribuinte individual. Entretanto, tem ressalva. Ele será contribuinte individual desde que não esteja já protegido pelo regime securitário do organismo internacional que fez essa intermediação pra que ele chegue aqui. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver. Não sei se Belli já fez o sorteio. Bem, vocês têm que fazer a leitura. É só fazer a leitura. Faz a leitura, a releitura e um abraço. Beleza? Bem, deixa eu falar aqui umas passagens que eu acho que são legais. rapidinho. Então, eu não vou fazer mais isso que estou fazendo, mas eu queria fazer a leitura aqui, olha, de trabalhadores excluídos. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu poderia aqui ficar fazendo pergunta de várias pormenorizações, não é? Isso. Já temos ganhador? A gente vai fazer... Eu poderia ficar aqui fazendo pergunta de várias pormenorizações, mas cabe você fazer a leitura. Tá joia? Então é isso. Essa foi a nossa live de conteúdo. Era para ser meia hora, foi uma hora. A gente não pode fazer isso. Isso. É a nossa aula 10, Andréa. Isso. Lado se joga. Quem é o vencedor aqui do livro? O livro do Ivan. Esse é o livro que a gente indica. É o livro específico concurso INSS. INSS tem um preço razoável, é 100... Hoje mesmo eu comprei um, inclusive. Eu acho que 110 reais por ali, não é? Enfim, aí você divide pela Juspodium, tá certo? É pela editora, ó. Juspodium. Bota lá na busca aí, INSS, faça seu cadastro, vai lá e pega. Não tem frete, o frete é de graça, enfim, enfim. Bem, a vencedora é a Suzy Marcandida. Suzy Marcandida. Uma coisa assim. Beleza? Galera, forte abraço. Vamos juntos nessa caminhada. Fiquem ligados aqui no meu Instagram, que de vez em quando a gente vem com live de conteúdo. Observem. É na Juspodium, tá bom? A gente não encerra assunto, hein? É somente para dar uma... Porra, eu preciso revisar esse assunto aqui, porque alguma coisa que o Italo falou eu não sabia. Essa coisa do Projeto Mais Médicos, por exemplo, passou batido. Eu preciso fazer a releitura. Então, é dever de casa. Releitura do artigo 9, do 10 e do 11. Pronto. Você vai acertar muitas questões de prova, porque não há prova de concurso com direito previdenciário que não cobre o assunto segurados. Assim como princípios da seguridade, por exemplo. Ok? Assim como carência, assim como manutenção, mas aí com um número mais reduzido, não é? De questões. Jóia? Então, massa, tudo bem aí com você? Tudo massa? Vamos juntos nessa caminhada. Já temos o vencedor. A live, ela fica gravada aqui. Fiquem de olho no meu Instagram, que a gente, assim, de vez em quando aparece aqui. Minha vontade é aparecer com mais repetição, porque em saindo a banca, o edital, pelo menos a gente, ó, estamos acelerados, não é? Estamos acelerados. Essa é a ideia, não é? Da gente ficar aqui acelerado, esperando a banca, a definição da banca e do edital, para justamente a gente, assim, chegar voando baixo. Bem, quem participou da live aqui, sempre, qualquer live que eu fizer, habilita-se o cupom LIVE15. LIVE15, né? LIVE15, então, se você quiser, lá nos cursos do XJoga, vai lá e dá uma olhada, se tem algum curso que interessa, aí o preço já é barato pra cacete. Vai ficar mais barato ainda e assim você pode ter acesso a um conteúdo de qualidade. Beleza? Forte abraço. Valeu. Belly, tudo certo? Quem foi que ganhou? A vencedora tava aqui? Isso, LIVE15. A vencedora tava aqui? Tava aqui? Beleza. Isso, tem... Vamos lá. Ah, isso, o site se joga. Vamos pro XJoga. Isso, Bruno. Uma menina falou aqui que você lançou um livro, eu não tô sabendo, pô. Se você lançou um livro, você manda pra gente que a gente faz a divulgação. Beleza? Valeu, fica com Deus, amém. Live15, não apareceu não. Opa! A vencedora não está na live? Ah, mas ela devia estar, não é? Ela preencheu o formulário. Ela deveria estar. Beleza. Então, vamos. Vamos nessa. Valeu. Livro muito bom do professor Bruno Cunha. Isso, eu não sei, eu não sabia. Bruno, se você lançou o livro, avisa aí a gente, pô. Avisa a gente. Valeu. Um abraço, galera do Rio Grande do Norte. Vamos nessa. É, mas aí, velho. E aí, Bele, faz de novo o sorteio? Faz o sorteio de novo? Mas aí muita gente saiu, viu? Eu acho que muita gente saiu. Não? Faz aí de novo, vá. Faz aí o sorteio de novo. Então, ela não ganhou. Carina, sério, eu não tenho opinião assim pela banca, não. Eu acho que o SESP, né? A SEBRASP, ela tem uma expertise muito legal de fazer concurso grande, não é? Então, eu estava na ideia de, pô, eu acho que vai ter uma continuidade aqui. Mas assim, não tenho informação absolutamente, não tenho ideia. Mas a banca que for, a gente chega voando baixo, beleza? Fortaleza está na área. A banca que for, direito previdenciário, vocês não vão errar nenhuma questão. Isso. Eu faço dúvidas de LOAS, porque lá não se joga, pessoal. A gente divide o assunto, não é? A parte de LOAS, BPC LOAS, auxílio de inclusão, enfim, fica com o Bruno. Flaviano fica mais com a parte de custeio, não é? E eu fico com essa parte mais geralzona e tal, de benefícios, constituição e tal. Então, a gente se divide. E lá no grupo específico para aluno, não é? O só alunos se joga no INSS, a gente troca muita ideia, muita gente bota dúvida, bota questão, enfim, enfim, Juazeiro, forte abraço a todos. Belly, você fez outro sorteio ou vai manter o sorteio da menina? Vai fazer, porque a galera está saindo da live. Eu vou encerrar a live. Nova ganhadora. Olha, se essa ganhadora não tiver, a gente mantém a primeira, tá bom? Porque a primeira, ela deve ter participado da live, por algum motivo saiu, não. Então vamos lá, quem é a ganhadora? Não sei quem é a ganhadora, bota aí de novo, Belly. É, Kécia? Kécia Petoman. Kécia, tá aí? Kécia fez outro, Belly fez outro. Tá, então pronto. Tá definido? Então fica esse segundo. Imperatriz do Maranhão no pedaço, forte abraço a todos. Vou encerrar, tá bom? Vou encerrar. Tem que ficar até o final, né, Roberta? É, ah, Kécia, Thalita, sou eu? Tá ali, olha, Thalita, tá dizendo que é ela. É ela? A primeira? Bem, Belly, ó, esses assuntos vão ser tratados por Belly. Belly vai dizer que foi o vencedor, tá bom? Valeu, galera. Forte abraço. Um abração, Crato, Ceará. Beleza. Elenira mandando um abraço. Um abraço, Paula. Valeu, Carlos. Forte abraço. Um abraço. Eu vou encerrar, tá? Vou encerrar.